Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Jornal da Universalis 4, agora com o Oda, em Oda Evasion, aqui. Isso vai dar certo, né, galera? Eu decidi que eu quero rolar um general. Não é ruim, ok? E nós vamos ficar fazendo essa batalha aqui e recuando. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Vamos ver se a gente consegue destruir a força naval desses caras dessa forma. Ok? Rolamos bem esse início. Rolamos melhor ainda, os caras rolaram zero. Definitivamente nós vamos destruir coisas deles aqui, né? Vamos continuar nesse ritmo. Agora rolou um 7 e ele um 4, tá tranquilo ainda. Vamos ver a próxima fase. Um 3 contra 3, meio me, mas ok. Ele já tem um navio aqui em 70%. 68 agora, esse navio vai começar a sofrer. A chance de nós afundarmos ele é bem grande. Vou tirar você daqui, senão esse exército aqui nunca vai vir pra cá. O cara rolou um 0 de novo, velho. Quais são as chances? Rolei um 5 contra um 3, tá ok. Tá, chegou mais navios aqui, né? O que não é ideal. Tá, aqui nós começamos a sofrer agora, né? Eu fiz uma bobagem aqui, mas tudo bem. Só que eu abri isso aqui, eu acho. Tá, 70% eu vou começar a sofrer. Então, agora nós batemos em retirada. Beleza. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos tentar atravessar aqui também. Olha aí, amigão. Com a boa. Com a boa. Eles já saíram daqui, olha só. Vieram todos pra cá. Bloquear esse litoral. Beleza. Agora sem uma batalha aqui, eles não vão me deixar fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas eu tenho 5 navios aqui agora. Aqui tem quantos? 4 navios, sendo 2 de transporte. Ok. Tá, eu preciso de mais um tique, pelo menos. Ele vai tentar atravessar do outro lado agora. Preciso de mais um tique. Beleza. Vamos fazer essa batalha aqui. Acho que nós vamos ganhar essa batalha aqui, galera. 5-2. O cara rolou um 9 de cara, né? Só pra dar aquela animada. Só pra dar aquela animada. Outro 9 aí. Aí ficou bom. Aí nós estamos ganhando mesmo. Aí estamos ganhando que é uma coisa. 8 contra 8. Agora nós rolamo igual, né? Tipo, foi 2-9 na cara. E depois igual. Praticamente igual de novo. Eu talvez tenha navios destruídos aqui. Agora eu rolei pior. Yay! Vou destruir um navio deles. Destruído com sucesso. Você poderia bater em retirada. O cara rolou outro 9, velho. O cara nem líder tem. Tá rolando 9. Que porra é essa? Esse navio aqui vai acabar sendo destruído. 9.1 de moral. Tá. Nós vamos ganhar essa batalha aqui. Ganhamos. Perfeito. E agora a gente consegue passar. E você venha pra cá. E esse 1 exército aqui não pode fazer nada, basicamente. E aí, migão? Pera aí. Amizade. Pronto. Ok. Eu consigo fazer paz com esse cara. Grana você me daria? Boa rap. Faço eu questão desses 20 de dinheiro? É aquela coisa, né? Não tem por que eu não querer. Porque aqui agora é só eu ficar sentado aqui e eventualmente isso aqui vai cair. Basicamente é isso que vai acontecer. Então, why not? Certo? Vamos ficar ali. De boa. Não tem nenhuma guerra que eu tenho que correr aqui pra acontecer. Tá de boa. Tem esse cara aqui. Beleza. Vamos recuperar nossos soldados. Recuperar meu manpower. Talvez eu poderia, inclusive, até treinar meus soldados aqui. Ah, eu só consigo treinar no meu... Num território que é meu. Ok. Estamos bem. Não sei se aliou com quem. Você se aliou com meio mundo, né? Tipo... Aí é isso. Cara, como você conseguiu tantos aliados assim? Tá doido? Tá bom. Só Tuki viria. Tuki é quem? É você? 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 É você. Três regimentos. Tá bom. Dá pra ganhar. É difícil, é. Mas dá pra ganhar. É, talvez eu devesse me acelerar com essa guerra aqui. Porque a galera só não tá vindo defender esse cara. Porque o Esuji tá numa guerra. E é uma guerra que, inclusive... Não vai longe, eu acho. Acho que não vai longe, não. É, talvez eu realmente queira, galera. Talvez eu realmente queira. Galera, um segundinho, tá? Bom, vamos lá, galera. Então, olhando nessa perspectiva aqui... Eu deveria atacar esses caras meio que agora. Realmente deveria atacar esse cara aqui meio que agora. Porque senão... Depois ele vai ter um zilhão de aliados ali pra ajudar ele. Vamos fazer essa paz aqui em separado mesmo. Inclusive eu não vou conseguir nada daqui. Inclusive, né? What? Né? A paz em separado é que você quer mais? What the fuck? Esperar um tique aqui, então. Que azar. Vamos lá, um tiquezinho. Ok, agora ele já quer a paz separada. Tchau. Thank you very much. Vou voltar pra cá. E agora é paz com você. Me acharam, né? Minha spy network do outro lado ali, obviamente. Vamos pegar isso aqui agora. Thank you very much. É nóis. Passar bem. É isso aí. Aquele abraço. Tem que fazer core, né? Se acontecer esses pontos. Vamos gastar aqui. Deixar o core acontecer. Depois vamos fazer... Enfim, é isso. Uma província tão valiosa, mas já expandimos um pouquinho. Provavelmente, por exemplo, eu não estou pagando... Ah, eu estou pagando ainda. Pensei que eu não ia estar pagando aquilo ali, mas... Aparentemente estou. Quem é você? Quem me anunciou? Hello there! Oh! Senhor Black! Obrigado pela donation, cara. Tamo junto demais. Obrigado demais, cara. Como vai você? Tudo bem? O cara já chega no tiro, velho. O cara já chega no tiro. Oh, Black! Exclamação sorteio aí pra você participar do sorteio. Tá? Exclamação sorteio aí. Foi esse cara aqui que declarou como inimigo? Tá bom. É nóis. Deixa eu ver o que você tem aqui de produção. Produção interessante. Inclusive... Meu do Spy Network. Ok? Deixa eu recuar esse cara aqui. Um dia. Perfeito. Esse cara aqui está voltando. Talvez eu precisar de mais um soldado aqui. Não fosse uma ideia, não. Vou fazer mais um regimentozinho aqui. Ok? 50 dias pra fazer ele. Nós vamos declarar a guerra. Eu vou ter 6 regimentos. E 6 eu vou atacar a Toki aqui. Espero que dê certo. Deixa eu ver. Por enquanto está dando certo. Por enquanto está dando certo. Seria melhor declarar a guerra nesse cara, né? Hum. Na verdade... É bem melhor nesse cara. Talvez eu chamar você como Kobelijunet. Ok. Nós vamos fazer isso. Vou declarar nesse cara e chamar esse cara como Kobelijunet. Ainda mais agora que ele saiu. Por algum motivo. Você foi chamado pra guerra? Não. Você só saiu mesmo. Tá indo pra mais longe. Ok. O cara realmente está me esperando, né? Não, 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 não. Onde você está indo? Pra Kyoto. Tá bom. Kyoto não é ruim, na verdade. Ah... Sai no dia 17. Ah, fala sério. Isso é muito azar. Você está indo pra onde? Cara, você está indo pra onde? Setsu. Você sai no dia 27. Eu chego no dia 24. Beleza. Só que eu acho que se eu declarar essa guerra aqui, esse cara vai ficar... Bom, vamos ver. Só por garantia. Se eu declarar aqui só ele viria. Beleza. Então eu posso chamar de Cobelige ali, tranquilamente. E... Let's go, baby. Isso aqui pode dar muito errado, galera. Pode dar muito errado. Mas vamos. Ok. Tenho mais regimentos, né? 4.4. Ele vai tomar dano de todos os lados. Mas é isso. Eu peguei ele com moral baixa também. Então, beleza. Tempo a Mino pra proibir ele de fazer qualquer coisa. O cara tem dois regimentos ali. Esse cara tá treinando mais exércitos aqui, tá vendo? Eu preciso proibir aquilo ali. Você vem pra cá. Eu preciso não... Eu preciso não deixar aquilo ali. What the fuck? Por que eu não posso passar? Cara, como que você tem um forte aqui? Cara, esse cara tem um forte aqui. What the fuck? Como que você tem um castelo aqui? Eu preciso de nove regimentos pra eu derrubar isso aqui. Não vou derrubar isso aqui nunca. Guerra é mais sem jeito. Hum. Tá. Eu vou ter que ir muito acima do meu limite pra fazer isso. Eu deveria ter olhado isso, galera. Como que esse cara tem um castelo nível 2 aqui? What the fuck? Tipo, é o único cara que tem castelos? Não, tem outros caras que tem castelos nível 2 aqui. Eu deveria ter olhado isso. Eu estava crente que nessa região, nessa época do... Da jogatina, galera. Não existiam castelos fortes nível 2. Aparentemente eu estava completamente enganado. Tem um forte nível 2 exatamente no lugar que não deveria ter forte nível 2. Yay! Esse cara não vira pra guerra. Porque ele já está em outra guerra. Esse cara não vira pra guerra. Porque ele é chato mesmo. Realmente não está afim. Ele está em outra guerra. Ok. Vamos ter que esperar esses dois caras terminarem a guerra deles pra eu conseguir fazer alguma coisa. Isso é a verdade. Tá bom. Vou ficar um solidente aqui. Vamos pra casa. E é isso. Você tem seis navios aqui. Basicamente igual a mim. Provavelmente se eu for te bloquear... Você vai tentar revidar... Será que esse cara vai me deixar transportar pra cá? Ele está deixando, galera. Maravilhinho isso aqui. É, mas eu me ferrei. Eu me dei bem mal, diga-se de passagem. Ah, mas peraí. Peraí. Peraí, amigão. Peraí que vai dar certo. Ah, não. Não, não. Não destrói meu exército, não. Filho da mãe. Meu return point ainda está aqui. Será que eu consigo voltar lá? Eu acho que eu consigo Eu consigo, beleza Beleza, beleza, beleza Então o que se faz aqui, galera? Olha só Isso aqui é... Oda tá aqui, né? Não é isso? É Beleza E esse exército aqui não consegue ir lá, certo? Beleza Vem pra cá Os caras vêm pra cá Ah, fala sério Eu fiz caquinha Eu deveria ter clicado desde aqui, né? Na hora que eu mudei aqui O return point dele mudou Ah Ah Bom, você poderia sair daí, por favor? Hum, pera Isso é interessante Será que se eu sair daqui Pode vir Ninguém tá vendo aquilo lá, não Pode vir Pega meu exército ali Não tá fazendo nada Ele é fraco Aí, boa É isso Não, pera aí Amizade Vai dar certo Vamos bater uma conversa aqui, pô Isso aqui é o quê? O quê? Ah, não Pô, amizade, pô Vai dar certo Fica tranquilo Fica tranquilo Que nunca deu errado Aí, pronto Viu? Cara, isso aqui é um sofrimento só, né? Pera aí Isso aqui é direito Olha aqui Aquele exército já se recuperou 50 pontos registrativos, ok Quero muito Renovar esse exército aqui Mas tá difícil Techzinha, beleza Cantar de paz vai expirar Nós podemos pegar disciplina Vamos pegar Não tem por que não pegar Come on, guys Cara, é um Dois meses pra chegar ali Fala sério Beleza Cara, por que que o shift com solidez não funcionou? Pronto, agora sim Ok Vem pra cá Vai demorar a chegar, né? Mas tudo bem Deixa eu colocar o outro Cara aqui Província Com o core Feito com sucesso Vem pra cá E com esse exército aqui Nós vamos começar a fazer seed aqui Esse é o ponto 10 de intimidade Ou 10 de prestígio Quero o prestígio Por favor Com a guys Uau O Insugo já tá com problema de rebeldes ali Ok, ok, ok Boa Pronto Pronto, galera Nunca deu errado Nunca Jamais Deu errado Como é? Gritando Ai, ai Filho da mãe Como que você conseguiu chegar aqui? Não Não Você tá indo pra onde? Pra Aislaw Aqui O cara tá ali fazendo a cirzinha dele Tamo junto Antes eu tô quebrando sua capital Boa sorte Atrapalhar esse cara aqui Fazer coisa de novo O cara automaticamente Vem inimigo Automaticamente Amigão Seguinte Não quero qualquer um vindo pra cá não Escorte Agora ele me pegou Não, não pegou não Tá Eu preciso derrubar isso aqui Tirar esse cara da guerra Eis a questão Será que ele vai sair mesmo Com eu só fazendo isso aqui E não atacando o exército dele? Talvez ele não Se entregue 10 de legitimidade E estabilidade De legitimidade Não quero perder a estabilidade agora não Seria bem ruim Ele não consegue fazer a cirzinha ali O que tá tranquilo O que é bom pra mim na verdade Tem que ficar de olho nele Pra ver quando que ele vai querer atacar esse exército aqui Esse exército tá aqui só pra prevenir esse cara de fazer exército E é isso Tá, agora ele tem 3k de rendimentos Quer dizer que ele pode fazer cirzinha em mim Esquerce que a cirzinha começou agora Provavelmente a minha cirzinha vai terminar primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano Tá, eu estou fazendo Seja em quem? Em você? Espera, o que? Quando você expandiu assim? Tá doidão, meu irmão? O doidão, é? Ok Cara, 40 What the fuck? Sério Sei lá Às vezes eu sou muito azarado Não é possível Tá, ninguém vai gostar de mim Basicamente Isso aqui a galera vai gostar Mano, 49% Qual o problema? Coloca os navios pra bloquear a cirzinha Eu não vou colocar porque eles tem navio Eles tem força naval igual a minha Então eu prefiro não Não mete Tá, tem um passagem até aqui Deixa eu ver se esse cara já se entrega Aparentemente não Ok Então vamos lá Então vamos lá bater nele Não, amigão Pera aí que a vida não é assim não A vida não é smart de rosa Seu não A vida, amigão Não é smart Você ainda não quer se entregar Você ainda não quer se entregar? What the fuck? Se eu não pegasse o dinheiro ele se entregava Vamos ver se Vai aumentar ou diminuir aqui A vontade dele se entregar Vamos ver Tá aumentando né Eventualmente ele vai se entregar Então Agora aqui eu não posso fazer muita coisa Porque Eu simplesmente não tenho exército suficiente Eu simplesmente não tenho exército suficiente ali Deixa eu desfazer essa seige aqui Talvez ele já resolva se entregar também Link of War Corrente do Pisso Ok O que você quer? Hum Não O cara tá tipo assim Eu te dou o lugar lá que você fez seige Mas me deixa na boa Estou falando não Tá Deixa eu ver meu force limit agora Force limit de 5 de 4 Ok Vamos Reduzir isso aqui Decore aqui Beleza E Uma das coisas que eu acabei não fazendo Foi Ah Isso aqui já era estado né Tá de boa Vamos ativar essa coisa aqui Isso aqui já tá em 38 Ok Hum Cara Eu realmente Estou com 5 de 4 ainda O negócio aqui tá zoando Pô Deixa eu sumar um deity aqui de novo Hum Que é isso Temple or Great Temple Hum Acho que vai demorar a acontecer Opinião da Coreia de pelo menos 100 Pode acontecer Obeseproduction de 8 Opinião da Coreia eu acho que é mais fácil de acontecer agora Pro Relations Beleza Ah E além disso Estou fazendo grana Não Agora é isso a questão Como que eu vou resolver com esse cara aqui Esse cara aqui vai ser um problema Ó O seu aliado de Akamana Que tem 3k Que tem 2k Esse cara aqui tá fácil É uma presa fácil até Vamos cancelar isso aqui Essa província aqui O que que ela faz? É uma belíssima província né E ela também faz parte do meu estado É Definitivamente eu quero essa província Ah Eu quero muito essa província Mas eu vou ter que decidir se nós vamos pegar muitos empréstimos Pra fazer isso aqui Ou não É uma das coisas que nós vamos ter que decidir aqui Nesse momento eu tenho O que? Ah 3k 4k em campo Eu preciso de mais 5k mais ou menos De exércitos E eu já estou um acima do meu force limit E eu posso pegar empréstimos de 14 Ah Isso aqui vai dar muito ruim Haha Vou encerrar esse episódio galera No próximo episódio a gente vai decidir o que nós vamos fazer aqui Tudo bem? Meu nome é o Waka Aquele abraço e até mais Tchau tchau